Começando mais um vídeo no canal aí, mano. No vídeo de hoje, como vocês gostam dos encontros puros. Mano, hoje eu tô com o nome Mineirão aí, tá ligado? Tem que muitos de vocês estão com saudade aí, não sei, porque eu literalmente tô com saudade, tá ligado? Então se você tiver com saudade aí, já deixa nos comentários pra me ver que vocês estão com saudade dos encontros aí. Mas antes, se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí que você vai se aprender. E deixa aquele like maluco pra nós, que o encontro do Mineirão voltou-se. Eu acho que voltou, né? Porque os caras de influência aqui, de BH, tudo divulgou falando que vai colar. Depois de um tempão, eu acho que voltou, né? Toma! Ó, e o menino tá solto mesmo. Aí, já cheguei no Mineirão aqui já. Os Menor já tá aqui já, já encostou. Dá um salvinho. E hoje, pelo jeito, tá focando, tá, não? Falou, tá. Tô, vem acompanhando então, que eu vou ver se sai alguma coisa aqui, porque eu literalmente tô frango. Credo, quebrou-se do Menor, sou, credo. O Menor é solto. Isso aí é bom, isso aí é bom. Você tem quantos anos? Eu tenho 30, eu sou pequeno. Vai ficar bom. Só salve. Cheguei. O sol está focando, é sem brava. Ó, toma. Credo, hoje tá mais alado, cruzei. Olha o tamanho do Menor, sou. Eu vou lá desse tamanho aqui, não sabe arrastar nem a mão, nem cruzar a perna. E o braço é pequeno. Tô, mano, pulou pro banco, jogou. Credo do Menor é solto, viu? Os caras ficam doidos. Ó o carro. Toma, sou. Credo, o Menor é bom. O Menor, o Credo. E o Menor tá mais se calmo, tá mais quenta, não. Menor é bom. Desgrava, velho. Tipo a do Redo. Eu sou bicicleta, cadê? Cadê a bicicleta? Cadê a bicicleta? Boa, galera, essa é a minha, eu sou isso, meu filho. Eu pedi o pé, a gente levou. O da boné tá pior que o celular. Viagem, eu não. Ei não, ei não. Ei não, ei não. Ei não, ei não. Continuou Matou, matou Pau careca, safado A gente se deu A gente se deu O que eu estou fazendo A morada de ar Como eu estou fazendo A morada de ar A gente se deu A morada de ar Eu estou fazendo Eu estou fazendo A morada de ar Eu estou rastando a mão Tira a outra Gente, o motor já de BF e mala de um credo? Pô, velho, essa é a meta mais difícil. Como manada, não é de roxo. Como é que chegou aqui, meu filho? Tira, mano, vai que você já gastou minha paciência já. Olha os meninos aí, ó. Sem freio, tá? Ó, uma coruja! Para que eu venho! Pago lá, pago lá! Mando lá, mando lá! Calado! Toma, freio no pé, tá? Gostei. Quebrou um do menor. A rua tinha que ser mais largo? Isso aqui do que mais largo? A rua, a rua. Dá ideia, é boa não? Onde estou, hein? Onde estou? É, RL de quadro reto eu acho doido, porque eu não lembrava. Vai ficar bom quando eu pegar a motoca, viu? É do menor! Ou esse menor que eu tiro o chapéu para ele, viu, Zé? Com todo respeito, sem o braço. Olha o quebrão desse menino, Zé. O menor é solto, viu, Zé? Ele caiu, não, senhor! Credo! Nossa, aqui ele caiu lá embaixo. Muito tranquilo! Credo! Ô, viado! Credo, Zé! Ô, viado! Isso é bom de com força, viado! Tem base, não, senhor! Credo, Zé! Tamo junto, viado! Credo, Zé! O menor é um pesaço na bike! Credo! Toma, vai, deixa eu ver qual que é! Olha! Toma! Credo, Zé! Quebrão com o mano, ó! Credo! A marca do pneu! Toma! Credo! Credo, Zé! Olha aqui, ó! Toma! Credo, Zé! Isso daí é doido! Credo, revocou a menina! Olha! Credo, Zé! É bom mesmo, hein! Credo, Zé! É bom mesmo! O de dois! Ó! Cadê o Carlos Vítio pra trocar o vídeo? Cadê o carro? O que acontece? 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 É bom mesmo! O que acontece? O que acontece? O que é isso? Muito tranquilo Ah, neguinho Toma Já tá quase escurecendo, mano É um monte de bike que tem ainda, Zé Desde que nós gostam É, só os meninos sem limite Para comigo Não, não tem como não Ele vai tirar uma foto de mim Ele tem Você também que sai pela hora Você tá ligado, né, mano? Tem que ser pela hora, tipo os caras que É pela hora Geleba, Geleba Ei Lança Pé de ré Gostoso Calma que acerto Calma que acerto Esse quadro tava montado nessa bicicleta aí E peguei esse também lá Entendeu? O ganhador pode escolher Ou o que era meu Ou esse 0km aqui, mano Esse aqui nunca foi usado, Fraga Olha aqui pra vocês aí Novinho Então lá no meu Instagram Tô sortindo ele pra vocês aí Os quadrinhos ali é sonho, né, mano? Que daria 800 reais o quadro aqui Dali, Fraga, mano Então É isso daí Então eu vou finalizando o vídeo por aqui Rapaziada Se você gostou Deixa muito seu like Deixa nos comentários Se vocês querem Que eu trago mais conteúdo de Encontro de bike Que eu vou estar trazendo pra vocês Demorou? Então eu vou finalizando o vídeo por aqui Tamo junto Valeu, nóis Fui